Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. As doações foram entregues a famílias carentes, cadastradas em projetos sociais e que terão um inverno muito mais quentinho e com mais amor. As doações foram entregues na tarde desta terça-feira, na sede da Cita, para o movimento assistencial do município de Tapes. A primeira-dama e coordenadora do movimento, Cláudia Rafaeli, falou sobre o destino das doações, que não serão usadas em brechós, mas sim entregues às famílias. O brechó do Manta, nós pedimos muitas roupas e a gente ganha, graças a Deus, bastante roupas. Nós vendemos, né, como você sempre vê e faz entrevista quando a gente faz o brechó aqui na praça, nós ganhamos as roupas, qualificamos essas roupas e essas roupas são vendidas, né, de um até quinze reais, dependendo do casaco, sobretudo. Enfim, todas essas roupas são vendidas. As pessoas veem, têm o direito de olhar, escolher e comprar. Com esse recurso que o Manta recebe dessas doações, a gente compra óculos, a gente entrega cestas básicas, né, mas sempre, quando a gente chega para entregar na ponta, é sempre com referência. O Manta faz o brechó, vende essas roupas e com o olhar das técnicas é que a gente reverte em cestas básicas ou as crianças que precisam de óculos ou idosos, enfim. Os nossos usuários, né, chega essa demanda para nós e o Manta age. É diferente da situação daqui hoje que foi destinado para a doação. O presidente do Rotary Club de Tapes, Jormar Graff, destacou a parceria das entidades com o fim de promover mais que um ato social, um compartilhamento de carinho e solidariedade. É um trabalho que o Rotary vem desenvolvendo há décadas, esse tipo de trabalho em tapes, na comunidade, e todo ano nós somos obrigados a fazer esse tipo de trabalho, para arrecadar agasalhos, calçados, para doar para as pessoas que precisam da nossa comunidade. E a gente, o ano passado, não fomos muito felizes na campanha, que arrecadamos muito pouca coisa e a gente acabou entregando a doação do ano passado nas cáritas ali da igreja. Então, esse ano, com essa parceria, TV Lagoa, a Cita e o Consulado, né, a gente está aí com a disponibilidade para colaborar. Esse intuito aí de fazer um inocente mais feliz.